Então, eu tô fazendo meu trabalho, tem muita gente que gosta, tem muita gente que curte. O que você tá fazendo hoje? Ai, hoje eu tô fazendo um monte de coisa, porque eu me envolvi no meio, na área de entretenimento. Eu tenho uma série de músicas que eu lancei e que estão na agenda pra lançamentos. Eu tenho hoje... Você vai fazer um lançamento aonde? Eu faço lançamento online, nas mídias YouTube. Você tá com medo de cantar nenhum... Quer corromper um lugar pra você cantar? É? Quer? Eu não sei, será que eu tenho medo de me apresentar? Eu acho que tem, porque você tá aqui há muito tempo e fazendo lançamento online é fácil. Não, mas meu projetinho, ele começou faz três anos só. Eu fiquei no processo de aprendizado, mas eu acho que é verdade, eu quero. Porque um dia eu tenho que me apresentar. Eu acho que eu tô que nem... Vou arrumar um lugar pra você cantar aqui em Orlando. Vou preparar alguma coisa legal. Prepara. Renato, quanto tempo a gente, não agora dessa vez, quanto tempo a gente consegue deixar ela cantar? Uns 15 minutos, 20 minutos? Lá no nosso evento? Não, mas dessa vez. Não, dessa vez nem tô preparada. Para aí. Pra próxima vez. As duas, seis músicas de entrada e no final ela pode ficar tocando quando termina no... Quando tiver só no networking. Ah, legal. Obrigada. Eu preciso ir, né? Nessa é nova fase minha. Mas daí o que aconteceu? Eu fui fazendo as coisinhas. Quero ver se você vai ficar com medo, né? Ah, eu acho. Deu sua dor aqui agora. Deu um geladinho na barriga? Não sei. Acho que na hora do palco é outra coisa. E... E eu fui fazendo. E daí eu acabei entrando com o pessoal de Goiânia lá, super incrível. Que é uma agregadora junto com a gravadora. Que a gente tem um projeto lá onde a gente grava a galera que quer gravar e não tem condição de fazer uma produção. A gente grava de graça. Faz videoclipe. Nós temos um produtor lá, videomaker. Por que lá? Porque lá já existia isso e só precisava de grana? Ele já tinha. Ele só precisava de grana de investidora. Então eu trabalho uma investidora ativa. Você já foi lá? Já. Já eu tava lá. Agora daqui 30 dias eu vou lá novamente. Mas eu tô super amando o projeto por causa do seguinte. A gente fica com o direito do fonograma. Mas não é sobre grana. Porque, sabe? Eu me vejo naquelas pessoas. A Diana. Você tá se realizando pelo trabalho de outros. Exatamente. Eu tenho a oportunidade de levar a esperança pra aquela pessoa que tá lá na comunidade. Que o sonho dela é poder gravar a musiquinha dela, cara. Tem uma menina que é da mesma produtora. Que ela é de café. Dá a lavoura de café. Sabe qual a possibilidade que uma pessoa tem? Eu sei. Eu tive na lavoura. Eu sei como é. Então hoje eu poder estar junto com essa galera legal. Podendo levar esperança pra esses corações. Pra que eles conseguem. E lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Pior que em Goiânia todo mundo canta, né? Tipo assim. Não é todo mundo. Mas muita gente canta. Eu não sei. Porque assim. O meu contato com Goiânia ele é recente. É de um ano e meio pra cá. Goiânia os caras já nascem falando. Eles falam e já cantam. É. Lá é o nosso Nashville brasileiro, né? Então foi essa a razão. Que quando eu conheci o pessoal de Goiânia. Porque eu queria circular no meio. E daí um ano atrás. Um ano e meio atrás. Eu contratei o Matheus. Um produtor incrível de Goiânia. E a gente fez algumas produções. E eu acabei conhecendo de pessoas. Que leva pessoas. Aquela coisa, né? De relacionamento. E tô bem animada também. Tem uma galera do Rio de Janeiro. Que tá trabalhando junto com a gente lá. E tô fazendo. Mas hoje o mais importante. Que me sinto. Enfim. Depois de tantos anos. Eu amo este país. Eu me sinto parte desse país. Ó, você é parte do país. Eu me sinto completa nesse país. E eu acho que o trabalho que eu tô fazendo no Brasil. Como cantora. O trabalho que eu tô fazendo junto com o pessoal de Goiânia. Cantora. Fernandes, vamos ver cantora aqui. Faz uma palinha de algo. Qual que é a tua música preferida? Que você gosta de cantar. Uma música que você gosta. Ah, eu não quero cantar agora. Qual é a música que você gosta de cantar? Sei lá. Qual é a música que você gosta? Ah, Eduardo. Vai aqui. A próxima vez você me convida, eu venho a cantar? Não. Qual que é a música que você gosta? Qual é a música que eu gosto? A música que eu gosto de cantar. Eu não sei cantar. Qual é a música que você gosta de cantar? Sei lá. Eu gosto das músicas do Céline Dion. Qual é a música que você canta? Qual é a música que você se sente bem cantando em português? Ah, eu tenho as minhas músicas próprias. Eu canto um pedacinho. Sim, mas eu não vou cantar agora. Pra ver a tua voz. Ah, por quê? Porque tá todo mundo fazendo o teu jabá, filho. Ué, quem sabe faz ao vivo aqui, ó. E você mesmo falou, quem não gosta, que não gosta. É, sei lá. Deu um branco, sei lá qual música que eu cantaria agora. Pensa em nenhuma. Sei lá. Qual que ela canta, Eduardo? Ah, tem uma música aqui, eu acho que Junto e Separado. É um lançamento que é engraçado a história, né? Vou cantar. Deixa eu ver se eu lembro do refrão, né? É mais ou menos assim. A gente dorme junto, separado O nosso beijo tá mais frio que esse, é gelado Menos um Nós dois na cama, você na ponta E eu caindo do outro lado A gente dorme junto, separado O nosso beijo tá mais frio que esse, é gelado Menos um Você quer escrever essa música? Não, eu tenho um compositor Que dorme junto e separado Ah, é uma música que eu fiz assim Tipo assim, cara Tantos casais depois de eu ter Ué, você que fez o compositor Me explica que eu não entendo Não, é assim Eu tenho parcerias com compositores Ah Então, é... Eu... Eles escrevem Eu pego os direitos Eu tenho as minhas próprias músicas também Que eu escrevo Mas eu não tenho nenhuma lançada ainda É... E eu... Eu pego os direitos e eu gravo as músicas É tipo um... Mas ela é exclusiva Ninguém gravou ainda É como que chama? É tipo um... Ghost Rider Ele escreve e você canta É Basicamente é muito comum É muito comum isso no meio E como que é E como que é a tua vida aqui Aqui na Flórida? Como que é o teu dia? Como que os teus filhos na escola? Seus filhos falam português? Falam Eles falam português, francês E inglês Eu falo português com eles É... O meu marido fala francês com eles E eles aprendem inglês na escola E eu falo portu Só que eles falam português são E eu falo português com ele E eu falo português com ele